Olá galera, a nossa equipe Marcel MDR está aqui em um ponto, nosso requerimento virtual que foi lançado em nossas mídias sociais, aqui no Beco do Serbe. Vemos aqui mostrar como está a situação aqui ainda no Beco do Serbe, como vocês podem ver aqui, ainda está aqui as valas. Aqui as pessoas fazem essa ponte para atravessar, quem tem aquela condição de fazer a ponte, faz a ponte, mas tem outros moradores aqui também que não tem aquela condição de fazer uma ponte aqui na frente da sua casa. E a nossa equipe veio aqui através do nosso requerimento, que é a nossa direção da nossa página que criou, para lembrar aí as autoridades competentes, para fazer uma avaliação sobre esse local aqui no Beco do Serbe. E a nossa equipe procurou alguns moradores aqui para não ceder uma entrevista, só que os moradores não quiseram se manifestar, mas deixaram seus comentários, que seria muito bom se fizesse aqui uma implementação de uma tubulação para melhorar a situação aqui dos moradores. Gente, só relembrando que a gente veio aqui através do nosso requerimento, que a nossa direção da página criou aí, como você também pode acompanhar, nas nossas plataformas digitais, tanto no Instagram, como no Facebook, requerimento que a nossa direção criou, para relembrar aí as autoridades competentes de algumas obras que tem aqui para concluir. Como vocês podem ver, está aqui, na situação aqui que já vem aí há algum tempo, a gente quer só relembrar aí as pessoas. E nós, daqui para o Márcio MDR, agradecemos cada um de vocês e até a próxima, se Deus quiser.